Música Algumas luzes estranhas podem ser vistas no céu acima da loja. Música 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 Não há informações onde ocorreu esse avistamento. E também não conseguimos nenhuma informação ou detalhes sobre o mesmo. Música 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 Enquanto dirigia vi uma luz no céu. Até aí estava tudo bem, mas apareceu outra e mais uma, formando três luzes no céu. Peguei meu celular e tentava filmar enquanto dirigia, mas estava difícil de me concentrar nas luzes e na estrada ao mesmo tempo. Música 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 Pois é, acho que depois que eu mostrar algo diferente, você tem uma boa vida. Você sabe que isso vai acontecer. Muitas luzes se movendo nas nuvens. Muitas luzes, movendo-se sim, muita luz. O que é isso? Você não pode ver isto sempre. Coloca esse vídeo como estranho. Muito estranho, não é? Música 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 Sim, sim, não, não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu nunca vi isso. Você não vê tudo. Só não vê tudo. Tudo bem. É estranho. Não, não. É estranho. É estranho. Não. É. É estranho. Sim, sim! Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto